para poder, sim, agradecer a todos que nos assistiram e a todos que têm que seguir, porque eu estou aí a ver que a tua página já está por ti, família, eu dependo de vocês mesmo, vamos lá curtir a minha página para ajudar o bonsai a crescer, eu não sou tão famoso assim, mas é patente aqui de transmitir aquilo que eu posso para vocês e sempre pesquiso para trazer o melhor conteúdo para vocês aí em casa, então vamos lá, aí curtir a minha página bonsai no facebook, me seguir no instagram e no meu canal e que você vai estar a par mesmo, aqui as dicas são de bola, tudo de bola, então pode mandar mensagem no whatsapp 84442687, 84442687, você talvez tenha um casamento próximo mês, não sabe o que vai existir, mas tem uma ideia, então vejo para o ateliê que nós vamos te temperar, então hoje feliz dia aí, mais uma vez, continência para todos, nossos chefes aí, estamos a pedir aí, se beber não conduza, pode ligar para um teu amigo, vai te levar, vai te deixar em casa, vocês que estão aí no BILAS, BILENI, TOFUM, RALA aí, VILANCUROS, está acontecendo, para todos que nos acompanham aí, desde PEMBA, todas as províncias, BEIRA, eu sei que tem pessoas aí, que acompanham aqui o canal, tua televisão, melhor televisão de todos os tempos, vou comentar aqui um pouco do meu look aqui, aqui tem um casaco LED, ou seja, em casa, às vezes tem aquele casaco LED, e acham que é brecha, aqui pintei um pouco, faz parte da minha coleção, é a bandeira, já pintei um pouco aqui, não sei se posso ficar de perto, é isso, já, pode entender o look aqui, isso pintei mesmo em casa mesmo, então, o casaco deixou de ficar brecha, né, tem aqui umas viagens, hoje é de pintura, já, é de pintura, hoje fiz em casa mesmo, então, é isso, está acontecendo, muito obrigado por tudo, Bosnia e D, é isso, sigam Mosaica, vão ser felizes, Ok, 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 convidem aí para cá de logo a levantada, a gente chamar para levantar e despedir, ou eu posso despedir assim, sentada? Posso despedir sentada. Olha, muito obrigada, obrigada a todos.